Olá, queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Estamos aqui hoje juntos e hoje nós queremos conduzir você em oração para que você rompa com todo o passado, para que você se desligue de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que foi uma situação ruim que você viveu, que você passou, mas que agora os seus olhos estejam postos no Senhor olhando para a frente. Eu e o pastor Lobo estamos aqui juntos e nós queremos orar e abençoar a sua vida. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, pastor da Igreja Batista, bom retiro em Curitiba, Paraná e também diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. Hoje eu quero falar sobre deixar o passado, orar para romper com o passado. Muitas pessoas têm as suas histórias, as suas trajetórias marcadas por algum tipo de prisão que está lá no passado, algum ataque que sofreu, alguma influência negativa que recebeu, alguma injustiça que sofreu e hoje eu quero orar para que você vença isso. Outras pessoas ficam presas a um seu próprio passado de derrotas, a uma culpa que elas têm de alguma maneira traído, roubado, enganado, se sentem perseguidas por um passado que os culpe. E hoje eu quero orar por isso. A Bíblia nos chama a atenção em Isaías 43, de 18 a 19, e ele diz assim, não vivam no passado. O pior lugar para você viver é no passado. O pior endereço para você morar é no passado. E em verso 19, Isaías 43, Deus nos orienta a olhar para frente e perceber que há algo novo acontecendo, algo que tem chegado perto da gente e a gente não deixa esse novo de Deus acontecer. Deus promete abrir um caminho de rios no deserto e frutificar de novo a nossa vida. A gente deve ser grato pelo que o passado nos ensinou, mas não podemos ficar lá. Então o melhor momento que se vive é hoje. Esse é o melhor momento. Pastor, mas lá no passado eu tinha e agora não tenho. Lá no passado eu era feliz e agora não tenho. Se você ficar preso ao sabor de alguma delícia que você experimentou no passado, isso não vai te satisfazer. O que vai te satisfazer é você buscar novamente essa felicidade, buscar novamente a sua prosperidade, novamente uma vida com Deus no dia de hoje. Então você deve entender que a igreja começa no fim. Quando Jesus morre e ressuscita é que a igreja começa. Então para que Deus comece algo novo, é necessário a gente desapegar com aquilo que ficou lá atrás. A gente tem passado por um momento em que algumas figuras no nosso país têm desprezado a igreja. A igreja sempre foi e sempre será essencial. Quando as pessoas falam que não acreditam na igreja ou não acreditam na fé em Deus, são pessoas que simplesmente abandonaram ou desobedeceram descaradamente a voz do Senhor. A pandemia, por exemplo, não separou nenhum casal, a pandemia não fechou nenhuma igreja, mas a doença crônica que já havia no casal, que nunca foi tratada, ela explodiu na pandemia. Então tem muita gente achando que hoje é um tempo ruim, mas na verdade a Bíblia nos chama para que a gente entenda que hoje é o melhor dia que a gente está vivendo. É aí, ou no tempo que você está vivendo agora, seja ele bom ou ruim, esse é o melhor tempo, porque é o tempo que você pode recomeçar ou pode melhorar a sua vida. Agora você não pode ficar preso diante do passado. Se você agoniza, você deve agonizar diante de Deus para que você não agonize diante dos homens. Nós que somos servos de Deus, somos chamados a liderar. E liderar é tomar decisões, fazer com que as nossas vocações ministeriais que vêm de uma vida com Cristo provoquem um bom testemunho público mesmo em tempos de agonia. Eu quero dizer para você que existem sinais vitais que mostram que você abandonou o passado, que mostram que você deixou para trás aquilo que ficou. Tem muita gente que vive do milagre do passado. Ah, pastor, eu tenho uma foto aqui do meu casamento. Como o meu casamento, o dia do meu casamento foi feliz. Eu quero dizer uma coisa para você, que o meu casamento foi muito feliz. Eu me lembro da festa, eu me lembro daquele dia que eu fui ao altar com a minha esposa. Eu me lembro da lua de mel e da viagem. Mas eu não me lembro daquele dia como um dia que passou e foi um dia feliz. O dia que eu vivo hoje é o dia mais feliz que eu tenho com a minha esposa. Eu não fico preso lá atrás como se a minha vida tivesse sido melhor, porque não foi. Hoje, o meu casamento, ele é melhor do que foi ontem. A alegria que eu tenho de estar com a minha esposa hoje é melhor do que foi ontem. Por quê? Porque eu deixo o passado para trás. Eu não fico vivendo aquilo e revivendo aquilo, porque eu quero fazer de hoje, o dia de hoje, melhor do que o dia de ontem. Então, a minha oração hoje pela manhã, e eu estou usando o exemplo da minha vida pessoal para te motivar. Você não pode ficar feliz porque você teve uma vitória ontem. Imagine aí um time de esporte, de futebol, que vive de um passado. Não, porque lá no passado nós tivemos o Pelé, tivemos o Garrincha, tivemos o Zico, tivemos o Roberto, o Dinamite. Isso é viver do passado. Você tem que jogar hoje para vencer hoje. Por quê? Porque as vitórias de ontem, elas não vão alegrar a tua vida. Elas podem te dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, mas não vão trazer a alegria de hoje. Então, deixe o passado no passado. Se você errou, a Bíblia diz que Deus, Ele te perdoa. O que você não pode é ficar repetindo o erro. Porque se você repete o erro, a dor vai continuar tomando a tua vida. Você vai continuar sofrendo consequências de escolhas que você continua fazendo e que você sabe que não vão trazer alegria para o seu coração. Ah, pastor, mas eu nasci assim. Eu sou assim desde pequeno, querido, então nasce de novo. A Bíblia diz em João, capítulo 3, que importa ao homem nascer de novo. Importa a ele ter uma vida nova com Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Gálatas 2, 20, diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E agora, pastora Fabíola vai orar. Deixa o teu passado. Se você errou, o apóstolo Paulo errou, o apóstolo Pedro errou, o apóstolo João errou. Se você olha para a vida dos homens que são ícones da fé que nós abraçamos, a fé em Cristo, sejam eles do Antigo e do Novo Testamento, todos eles tropeçaram, mas todos eles foram perdoados e tiveram uma vida nova, uma vida cheia da presença do Senhor, um futuro, porque é isso que Deus quer dar para você. É um futuro de paz e não de mal. Tá bem? Vamos orar para que o passado não governe mais a tua vida. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Deus, quero colocar agora a vida de cada um nas Tuas mãos, pedir que o Teu Espírito Santo esteja falando com cada um deles, que eles realmente estejam abrindo mão, colocando diante do Senhor todo trauma, toda dor, todo medo, toda corrente do passado. Senhor, e que o Senhor traga sobre a vida deles liberdade, que o Senhor traga com certo, que gere no coração de cada um deles fé, esperança, ânimo, encorajamento, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor é Deus que restaura todas as coisas, Pai, que o Senhor tem coisas novas, coisas boas, tira os olhos deles do passado, tira os olhos de toda acusação, de todo mal, de tudo aquilo que não foi bom, tudo aquilo que causou sofrimento, Senhor, e que o Senhor esteja levando eles a lugares, Senhor, mais altos, mais próximos do Senhor, vendo, Senhor, as maravilhas que o Senhor pode fazer, Pai. Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor é um pau maravilhoso, o Senhor pode fazer tudo novo, trazer coisas boas sobre a vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada um deles, que eles vão ter experiências sobrenaturais com o Senhor, experiências tremendas, experiências felizes, e que todo o passado vai ser deixado para trás, Deus. Tudo aquilo que tem que ser largado, abandonado, vai ser deixado, sepultado, Senhor, e o Senhor tem uma nova vida para cada um deles, em nome de Jesus, Deus. Amém, amém, e amém. Deus abençoe a sua vida, Pai querido. O passado, Pai, ele foi sepultado com Cristo. O passado foi levado para a cruz e sepultado com o teu filho Jesus. Nós queremos hoje romper, Senhor Deus, com tudo aquilo que tem mantido acorrentado os pés dos teus filhos, lá atrás, numa história, Pai, que eles não conseguem se livrar. Toda a memória triste que teus filhos carregam, tudo aquilo que faz com que eles se mantenham longe do futuro que Deus quer para eles, um futuro onde o Senhor quer que eles prosperem, um futuro onde o Senhor quer que a sua bênção permaneça sobre eles, nós retiramos em nome de Jesus e liberamos as suas vidas para que vivam o novo de Deus, para que vivam e experimentem que o Senhor abre caminhos no deserto e faz com que terra seca se torne num grande jardim e os abençoe em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Deus abençoe sua vida, nós continuamos ministrando e ensinando para vocês aqui no canal Osvaldo Lobo, se você não é inscrito se inscreva no canal e deixe aí seu like, compartilhe essa mensagem, faça o seu pedido de oração. Aqueles que querem fazer curso com a gente, nós temos uma plataforma extraordinária de ensino à distância, é o cursos.pastorlobo.com que tem abençoado milhares de pessoas. Hoje nós temos atualmente milhares de alunos, pessoas, pastores, líderes, não pastores, pais, mães, filhos, que têm sido abençoados. Entra lá em curso.pastorlobo.com Aproveite que existe um código de desconto que você pode aplicar para ter desconto ou usar os combos. E se quiser fazer o curso com a gente presencial em Curitiba, discernimento espiritual, onde nós vamos mapear fortalezas e destruir cativeiros. Você é nosso convidado, nós vamos estar aqui de 7 a 10 de outubro juntos. Entre lá no site www.institutueso.com www.institutueso.com e faça a sua inscrição. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe,